O mês de outubro tá acabando e a Netflix nos trouxe a série O Filho Bastardo do Diabo, que é ali uma série voltada pro público de jovens adultos. E por incrível que pareça, essa série consegue fazer tudo o que Fate, a saga Winx, não conseguiu e faz ainda em dobro. E é muito irreal pensar que essas duas séries têm uma premissa similar, foram produzidas pela mesma empresa, têm uma classificação etária igual, que é 16 anos, mas elas são muito distintas uma da outra. Winx é uma série que parece que foi produzida e escrita por uma criança de 10 anos, enquanto aqui, O Filho Bastardo do Diabo, as coisas sempre são mais intensas, mais enérgicas e mais adultas. A ameaça que a série traz e o desenvolvimento dos personagens é sempre muito melhor nessa nova série do que foi o Winx. Eu mesmo fiquei boquiaberto quando eu assistia, porque eu gostei tanto dessa série que hoje é sábado, estou gravando esse vídeo num sábado pra vocês terem ideia, me arrumei pra gravar um vídeo num dia que era pra eu descansar, só porque eu queria recomendá-la pra vocês. Então vamos lá falar sobre O Filho Bastardo do Diabo, vocês já sabem como funciona aqui o vídeo do canal, no começo sem spoilers, na metade pro final com spoilers, quero também falar um pouquinho o que eu espero de uma segunda temporada, e já fica comigo pra gente conversar um pouco mais. Mas antes, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante, me segue aí, porque eu sempre trago conteúdos de séries de filmes e me conta se você já assistiu, se você gostou da série, quais as suas expectativas de uma segunda temporada, tudo o que vocês quiserem conversar sobre a série, coloca lá nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Pra quem não sabe, essa série é baseada numa trilogia chamada Half Dead, Entre o Bem e o Mal, escrita pela Sally Green, e pelo que eu ouvi dizer de alguns fãs do livro, a série adaptou o livro de uma maneira um pouco diferente, mas ainda mantendo a essência do livro, então algumas coisas no livro eram um pouco mais brutais, e assim, a série já trouxe algumas coisas brutais, imagina como era no livro, até fiquei interessada em ler. E durante oito episódios, nós acompanhamos a incrível história de amadurecimento de alguns jovens, e mesmo que a série tenha sexo, drogas e romance, ela ainda consegue balancear o tom juvenil, com muitas mortes, sangue, e uma história realmente bem envolvente, eu pelo menos fiquei envolvido durante todos os episódios. Na trama, nós conhecemos o Nathan, garoto de 16 anos, que é frequentemente observado pela comunidade de bruxos da luz, já que o seu pai, Marcus Ed, era um temido bruxo da sombra, porém a sua mãe era uma bruxa da luz, e quando o Nathan fizesse 17 anos, ele ia descobrir qual era o seu poder, e se esse poder seria da luz ou das sombras. Mas até a chegada desse momento, muitas coisas começaram a acontecer na vida do Nathan, incluindo ele conhecer a Annalise, que é a filha de um dos executivos dos bruxos da luz, e ele também conheceu o sexy alquimista Gabriel. E quando esses três personagens se juntam, eles acabam sendo perseguidos pelos bruxos da luz, e em consequência disso, eles têm que fugir, eles se escondem em vários locais, porém essa aventura também acaba desencadeando sentimentos amorosos uns pelos outros, sendo que eles também acabam descobrindo que a maior maldade, às vezes, não vem de quem aparenta. Então, todo mundo estava pensando que o Nathan seria o grande vilão, mas não é bem assim. Uma coisa que eu gostei muito na série é que ela lida muito com o conceito de bem e mal, de bom e de ruim. Então aquela pessoa que estava propensa a se tornar o grande vilão, às vezes, não é a pessoa que vai se tornar. Porque quem faz o vilão não é o sangue da pessoa, na verdade, são as ações dessa tal pessoa. E se vocês notarem, essa tal pessoa, que é a mais esnobada aqui, no caso, a irmã do Nathan, a Jessica, é a pessoa que mais tende pra maldade e a que mais se delicia em ver as pessoas sofrerem. E eu passei tanta raiva com essa menina que eu não consigo nem definir aqui nessa parte com spoilers. Eu vou dedicar um momento na parte com spoilers pra falar sobre ela. Porque, olha, eu só vi a minha mão, assim, socando a cara dela. Mas voltando pro enredo central, mesmo que a série aborde muita magia, muita bruxaria, e ela traga vários poderes perfeitamente criados com CGI, ainda assim a série consegue caminhar por um caminho bem mais realista do que ela aparenta. Tanto que a maneira realista dela lidar com algumas situações torna ela bem mais relacionável com nós, espectadores. Até o romance dos três protagonistas não se torna cansativo graças à química excelente do elenco e graças ao roteiro que traz sutileza pros relacionamentos e acaba fazendo com que algumas decisões sejam impactantes pra narrativa da série. Então não é uma coisa que tá colocada ali só pra gerar fancams no Twitter, por exemplo. Não, ela existe porque é necessária pra toda construção. O amor abordado aqui na série nunca é colocado de uma maneira gratuita. Ele, na verdade, é abordado com muita fragilidade e, aos poucos, ele vai mostrando que não importa o gênero, não importa a pessoa. O importante é você amar e você ser amado. Essa é uma grande mensagem que a série sempre tenta trazer. E outra coisa que se destacou muito pra mim é a maneira como os personagens são facilmente descartáveis aqui e os vilões conseguem ter a liberdade de serem vilões. Eles matam as pessoas que eles querem e isso torna eles imprevisíveis, maldosos e até mesmo implacáveis. Sendo que eu acho bom pontuar que os poderes da Annalise são, assim, poderes que, gente, só demonstram o quão bom o CGI dessa série é. Porque, meu Deus, o negócio é monstruoso, assim. Você olha, você vê ela usando os poderes e você fica abismado. Então, assim, se você tá procurando uma série com muita magia, com bons romances, com uma ambientação linda, com um elenco carismático e com vilões detestáveis, essa é a série perfeita pra você. Dá play lá no Netflix que vocês não vão se arrepender. Me conta lá embaixo se você pretende assistir. Se você já assistiu, fica aqui comigo pra gente conversar com spoilers sobre aquele final. E se você ainda não assistiu, para o vídeo aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal no botão vermelho e vai lá assistir. E eu já preciso começar essa parte destacando que eu amei os poderes da Annalise. Ela particionando segurança que ia tirar ali no Nathan. Gente, essa cena foi fantástica e muito bem feita. Realmente uma das minhas favoritas de toda a série. Eu precisava aqui só falar o quanto eu amei essa cena. E agora, lembra que eu prometi na parte de vocês spoilers que eu ia comentar sobre essa maior vilã da série, no caso a Jéssica? Esse é o momento. Mano, essa menina é o diabo em pessoa. Você já ouviu o ditado, lobo em pele de cordeiro? É essa vaca. Ela era muito sarcástica e gostava de ver as pessoas sofrerem. Aquela primeira cena que ela vê a colega sendo torturada e não faz nada, foi deplorável. Porém, depois disso, só foi ficando pior. E ela se tornou uma ditadora maldosa que matou a avó daquele bruxo da sombra. Se transformou nele. Fez o neto beber o sangue dela só pra ver se ele morreria agonizando. Que foi exatamente o que aconteceu. E a irmã gêmea dele morreu junto. E a gente nota na cara dela que ela nem sentiu remorso por tudo isso. Ela gostou de ver os dois morrendo. E a cena foi dolorosa, mas dava pra ver na cara dela aquele olhar cínico e aquele sorrisinho dela maldoso. E eu fiquei com raiva, eu tremi nessa parte. Eu só queria passar uma navalha no pescoço dela. Na verdade, eu acho que ela deveria sofrer. O grande monstro dessa série foi essa menina. Ela até tentou convencer o Sol a matar a própria filha, no caso da Annalise, pra pegar os poderes dela. Ela era maníaca. Eu ficaria muito tempo aqui falando mal dela, mas vamos voltar pro enredo do final aí da temporada. Que mostrou o reencontro do Marcos com o seu filhinho, Nathan. O Marcos tava se preparando pra matar todos que entrassem no seu caminho. Enquanto isso, o Gabriel foi tentar ali pegar o sangue do Marcos com a sua madrinha Mercury. Pra tentar transformar o Nathan em um bruxo das sombras. Porém, a Mercury fez o Gabriel esquecer do Nathan. E a história desses dois, gente, eu preciso destacar que foi super bonitinha. Pelo menos deixou meu coração bem quentinho. Eu já senti uma química forte entre eles, desde a cena que eles dois ali dormiram juntos com a Annalise na cama. Mas depois, os olhares foram se tornando mais e mais frequentes. E a cena do beijo deles foi muito simples, mas muito singela, muito bonitinha de ser acompanhada. E eu fico num grande impasse. Eu não sei vocês, mas eu gosto de Nathan em Annalise, mas eu também gosto de Gabriel em Annalise. E, ai meu Deus, o Nathan é carismático, o ator é carismático, esse ator que faz Titans. Ele é muito bom e eu shippo ele com todo mundo. Ele tá ali perto de alguém, eu já tô shippando ele com alguém. Todos nessa série tem uma química fenomenal. Gabriel também é um ótimo personagem, um ótimo ator. A Annalise também é super fofinha. Então, não dá, sabe? Eu queria desgostar de alguém, eu só desgosto da Jessica. De resto, não tem como eu desgostar, o trio de protagonistas, eles ali são amigos, eles se gostam, eles não têm intrigas uns com os outros, eles se respeitam muito, então eu gosto de todos. Ai, que difícil escolha. E eu acho até legal pontuar que nesse enredo do Gabriel, nós descobrimos o porquê ele gosta tanto daquele livrinho azul e o porquê era tão importante pra ele. Que no caso, era naquele livro que os nomes dos pais biológicos dele estavam. E o nome de pessoas importantes pra ele também estavam lá, sendo o nome do Nathan um deles. Tanto que ele pega o livro e lembra de pegar o sangue do Nathan, porque ele relembra do Nathan em um momento. E uma das crianças escravas da Mercury ajudou ali o Gabriel a fugir da casa dela. E talvez, em uma segunda temporada, nós vejamos o Gabriel voltando pra ajudar esse menino. E também a Mercury provavelmente seja vilã. E pelo visto, ela vai se juntar à Jessica, que tentou capturar a Annalise nesse final. A Annalise quase particionou a Jessica no meio, tanto que a cara dela ficou deformada. E pra se vingar da Annalise e do Gabriel na segunda temporada, e também do Nathan, porque a Jessica também não gosta do irmão. Ela vai se juntar com a Mercury, essas duas aí são rancorosas e vai ter muita treta na próxima temporada. E aliás, a Jessica agora tem que se transformar nela mesma, porque a cara dela tá toda ferrada. Então não tem como ela voltar ao normal e ela vai ficar usando os poderes dela com muita frequência. Se ferrou e eu dei risada. Mas voltando a falar do final, a Célia, que é aquela mulher que treinou o Nathan, e viu ele crescer, ela foi salva pelo sol no passado. E vê ele se transformando num monstro nesse final, acabou ali, deixando ela bem pra baixo. E ela até tentou relembrar pra ele que ele era bom, que ele não deveria fazer o que ele tava fazendo. Mas ele caga pra ela, morde o pescoço dela, e poucos minutos depois ela morre. Enquanto isso, a Jessica tava tentando pegar a Annalise. E é nesse momento que a Annalise usa os poderes dela na Jessica e quase mata ela. E assim, sinceramente, eu fiquei puto com a Annalise, que ela deveria ter matado a Jessica quando ela pôde, mas ela não matou. Então assim, caramba, né? Caramba, né? A Jessica merecia ser destroçada. Enfim, já em outro local, o Nathan e o Gabriel se reúnem. E o sangue do pai do Nathan acaba estourando no bolso do Gabriel. E eu só fiquei pensando, Nathan, lambe a blusa do Gabriel. É muito fácil, torça a blusa dele na sua boca, dá tudo certo, você vai tomar o sangue. Só que eles não foram tão inteligentes quanto eu, que assim, eu tenho um QI enorme. E depois, com essa morte iminente do Nathan, todos ali começam a falar sobre seus amores platônicos uns pelos outros. Não tão platônicos assim, a gente sabe, né? Mas antes da gente ter um final feliz, o Sol aparece e vai atrás do Nathan na floresta. O Nathan fica puto da vida, porque ele sabe que o Sol matou a mãe, a avó, matou o próprio irmão dele pra começar esse tal ritual dos bruxos da sombra. E também quase matou o Nathan. Então a gente vê ali uma discussão se iniciar entre os dois, uma correria, enfim, acontece bastante coisa. Só que do nada, o Marcos aparece e começa a conversar com o seu filhinho, Nathan. Só que o Nathan percebe que o tão temido pai dele não é tão ruim quanto todos dizem. E o Marcos até explica pro Nathan que ele só deixou a mãe dele e ele pra salvá-los. Ele não queria abandonar os dois, mas ele precisava abandonar. Porque os bruxos da luz poderiam matar a mãe dele, que foi exatamente isso que aconteceu. Durante essa conversa dos dois, a gente também acaba descobrindo que o Marcos sabe quando ele vai morrer, já que ele tem essa habilidade mágica. Temos também alguns diálogos filosóficos entre pai e filha ali. E no final das contas, o Marcos dá os presentes que o Nathan precisa pra cumprir o tal ritual, pra ele se tornar um bruxo completo. Um pouco de sangue também acaba sendo dado pro Nathan. E pouco depois, o Sol é esfaqueado pelo Nathan, libertando assim o Gabriel a análise do congelamento. E a análise acaba desintegrando seu pai em uma cena dolorosa e muito bem feita. E ela sofreu muito por fazer isso, né? As lágrimas caindo do olho dela foi bem tenso, emocionante, triste. E eu fiquei com dó dela, porque ter que matar o próprio pai não é uma coisa fácil. Mas assim, né? O Sol tava perdido pela ambição, ele sabia o que ele tava fazendo, ele foi consumido pelo poder. E a lavagem cerebral que a Jessica também fez nele foi um dos pontos que mais influenciou ele a fazer o que ele fez. E eu até acho importante mencionar que esse final deixou claro que a profecia tava certa. Porque a profecia sempre disse que seu próprio sangue mataria a fera. E no caso foi o que aconteceu, a análise matou o Sol. Então toda a história da série nunca foi sobre o Marcos e o Nathan, sempre foi sobre a análise e o Sol. A temporada então se finaliza com um trio de protagonistas, olhando pro coração do Sol, que tá repleto de poderes. E provavelmente o Nathan, como coração, absorva os poderes e se torna um bruxo das sombras. E isso provavelmente colocaria vários dilemas nas costas dele, né? E também os bruxos da luz provavelmente começariam a perseguir ele mais do que perseguem o Marcos. Porque assim, o Marcos é o grande foco dos bruxos da luz. Esse povo odeia ele. Pra mim foi uma boa primeira temporada, conseguiu entregar o Prometido, introduziu muito bem o universo, a história. Não tentou ser exagerada, teve bom CGI, conseguiu fazer com que os personagens se tornassem relacionáveis. Gente, é uma série de acertos aqui. Eu não encontrei muitos defeitos. E alguns defeitos que eu encontrei foram, por exemplo, Ah, tem muita gente que tem poderes e muitas vezes eles usam armas em vez de usar os poderes. Ok, isso pra mim às vezes se tornava um defeito, que eu ficava pensando, Usa o seu poder agora, usa o seu poder agora. E eles não usavam muito. Mas assim, pra uma primeira temporada, e pensando que eles estavam tentando economizar em CGI, Foi um bom trabalho. Eles usaram os poderes na hora certa, Souberam trazer cenas com os poderes muito bem feitas quando tinham, E entregaram a proposta central da série, que era desenvolver os personagens principais. Era uma história de amadurecimento, uma história com romance. E uma história sobre o poder subir a cabeça e transformar a pessoa num monstro. E muito provavelmente essa série vai ser renovada, porque é uma série britânica. Série britânica, geralmente, a renovação é quase certa. E quando a segunda temporada lançar, eu quero ver o Marcos aparecendo com mais frequência, Pra conversar com o Nathan, pra ensinar coisas pra ele. Vai ser legal. Quero ver a Jessica sendo torturada e morta. Gente, o que eu mais quero ver é a Jessica sendo torturada. E eu quero ver ela rindo. Eu vou falar, agora rindo. Também quero ver mais sobre o passado do Gabriel. Quero entender melhor como funciona a dinâmica com a Mercury. E entender quem é a Mercury, então tem muito pra contar dessa personagem. E claro, né? Uma das coisas mais importantes. Com quem o Nathan vai ficar? Eu sei que no final dos livros ele fica com o Gabriel, né? Já me contaram isso dez vezes. Mas será que ele vai ficar com o Gabriel ou com a Annalise? Eu não quero deixar um lado aqui, porque eu disse que eu gostei dos dois. Mas eu tenho meu lado aqui e eu não vou contar pra vocês. Ah, vai ficar no segredo aqui. Mas era isso que eu tinha pra falar hoje. Coloca nos comentários qual o chip de vocês, tá? Coloca a hashtag Gabriel, hashtag Annalise, que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like se gostou. Coloca suas teorias pra segunda temporada, o que você achou da primeira. E se inscreve aqui pra mais conteúdos de séries de filme, gente. Um grande beijo e tchau.